Vendedores de carros usados, por que que eles mentem tanto? Meus caros amigos, quem nunca contou uma mentirinha, né? Normal contar uma mentirinha, mas vendedor de carro usado conta tanta mentira, que até quando não precisa, até quando dá pra dizer a verdade, a verdade é melhor do que a mentira, ele vai lá e prefere inventar uma história, ele já tá tão acostumado a mentir, inclusive mente tanto que também acredita na própria mentira. Bom, tem muitas histórias de vendedores de carros pra contar, e aqui nesse vídeo eu vou falar algumas das que são mais comuns da gente se deparar no dia a dia. E vale dizer que quando eu falo vendedor de carro usado, não precisa necessariamente ser aquele profissional que trabalha com isso, até mesmo uma pessoa física, quando vai lá vender o carrinho que ela tem, ali de maneira particular, também passa a ser uma vendedora de carro usado, tá vendendo o próprio carro. E também se enrola, também quer omitir algo que de repente pode melar o negócio, e prefere ir lá e contar uma mentira. Então, ó, você que trabalha com carro usado, não precisa se ofender não, tá? Tô falando de todos nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então vamos lá para essas mentiras cabeludas dos vendedores de carros usados. A primeira delas é quando o vendedor fala que o carro é de um único dono. É claro que em muitos casos é verdade, né? Mas em tantos outros, você chega lá para avaliar o carro, vai confirmar as informações do anúncio, sendo que uma delas é que o carro é de um único dono, aí vai lá confirmar e a história muda. A pessoa põe lá no anúncio, único dono, para chamar sua atenção, para você ir lá ver o carro. Na hora quando você chega lá na prática, Ah, eu conheço o primeiro dono, é primo do vizinho, do amigo, não sei do quê. Ah, o carro é da de herança, aí a história muda. Nem sempre o carro é de único dono, nem sempre, mas o cara coloca ali para tentar valorizar. O pior é quando esse único dono, né? Quando uma loja vai lá e coloca, único dono, aí você chega lá, quem foi esse único dono? Uma locadora. É verdade, né? É verdade. Então teve o único dono que foi uma empresa de locação que emprestou, que locou o carro para um monte de gente. Ou seja, na prática, o carro teve um monte de dono. Próxima mentira é quando o cara fala para você que o ar-condicionado não está funcionando, mas é só colocar gás. Galera, nunca é somente o gás. Nunca é. Até porque se fosse só o gás, ué, basta ir lá. O cara colocar o gás antes de anunciar o carro, quanto custa para colocar gás, para recarregar o gás? R$100? R$200? É porque ele não faz isso para poder vender o carro, né? Não faz porque não é só isso, né? Geralmente tem algum vazamento ou até um problema mais grave, como um compressor que você precisa substituir, né? Um componente ali que é caro do ar-condicionado que você precisa substituir. Aí você vai lá, compra na esperança de que é só colocar o gás e nunca vai ser isso. Próxima mentira é quando o vendedor vai lá e fala que o carro é de mulher. E quando fala que o carro é de mulher, a gente no nosso subconsciente fica imaginando ah, o carro foi dirigido com cautela, com cuidado, as mulheres são mais cuidadosas. Inclusive as seguradoras falam isso, né? Os acidentes de trânsito têm menor incidência com as mulheres. Os seguros são mais baratos quando ficam no nome das mulheres, né? Parabéns para as mulheres. Mas na hora que você vai vender o carro, você vai falar que o carro é da sua esposa só para tentar valorizar isso, né? Na prática, meu amigo, o que importa é o estado do carro. Não importa se ele foi de um homem ou se ele foi de uma mulher. Eu já vi, óbvio, né? Tantos carros que eu já valiei. Eu já valiei bons carros de homens, carros péssimos de homens, bons carros de mulheres, carros péssimos de mulheres. Então não importa se o dono do carro é homem ou mulher. Não importa se o carro é bom ou não. Próxima mentira é aquela de quando o cara tem uma picape que fala que nunca usou a caçamba. Ou então o cara tem um jipe que fala que nunca colocou na lama. Bom, se você leva um jipe que passou ali por uma trilha pesada e tal, e você leva numa estética automotiva dessas que estão na moda agora, os caras fazem milagres, deixam os carros realmente impecáveis ali nos cantinhos. Aí não tem como você falar que o carro andou na trilha, né? Fica difícil de saber, né? Mas, poxa vida, será que um jipe que foi feito para isso, foi para ser colocado na terra, nunca entrou na terra, né? Difícil acreditar. A mesma coisa da picape. Comprou uma picape para não colocar nada na caçamba? Como assim? Que picape foi feita para carregar carga? Seja ela leve, seja ela pesada, não é falar que nunca colocou nada na caçamba, né? Conversa fiada. A próxima mentira é quando o carro tem aquelas transmissões automatizadas. Sabe aqueles câmbios chatos que dão aqueles trancos nas mudanças, né? Estou falando dos automatizados de uma embreagem só, né? Aqueles que teve nas marcas mais generalistas, nos carros mais populares, que tinham custo mais baixo, né? E já não existe mais, né? Porque não deu certo, o pessoal viu que era uma porcaria de andar com esses carros, né? Bom, mas aí o cara tem um carro desse e coloca lá que o câmbio é automático, né? Até mesmo a loja vai lá e escreve no vidro, automático. Pô, mas você que conhece carro, bate o olho e fala, pô, esse carro nem saiu com o câmbio automático, ele é automatizado? Como assim automático? É porque automático vai vender, né? Automático você vai conseguir enganar alguém falando que é um bom câmbio, né? Vamos ser honestos, né? Se o seu câmbio é automatizado de uma embreagem, se é esse câmbio chato que poucas pessoas gostam de dirigir, seja honesto, diga que o carro está equipado com este câmbio. Algum comprador vai aparecer, sempre tem. Próxima mentira é a do consumo. Ah, essa do consumo é muito engraçada, é muito engraçada, porque eu vejo direto nas descrições dos anúncios aqueles consumos surreais. A pessoa tem lá um carro que a gente, pô, basta pegar a ficha técnica, basta pesquisar pela opinião de proprietários, para você ter ali uma noção, ter uma referência, né? Então, por exemplo, um carro que faz 12 quilômetros por litro na estrada, né? Vamos dar um exemplo aqui. Aí a pessoa vai lá no anúncio e fala, faz 18 quilômetros por litro na estrada. Pô, mentira, só o seu faz. O cara quer vender, quer dizer que é coroa. Pior ainda quando é carro grandão, com motor grande, na estrada faz 12 quilômetros por litro. Aí na prática o carro tem um motorzão, vai lá e não faz nem 10, né? Olha, quando eu vejo esse tipo de mentirinha na descrição, eu nem vou lá ver o carro, porque essa pessoa já está mentindo logo de cara. Eu nem vou perder meu tempo indo avaliar um carro de um mentiroso. A próxima e última mentira deste vídeo, muito comum de ser dita, é quando você pergunta lá para o vendedor, por que ele está vendendo o carro, qual é o motivo da venda, né? Na verdade o objetivo do comprador que pergunta isso é tentar saber se o carro está com algum problema, né? Está com algum problema por isso que você está vendendo? Bateu o carro, arrumou, não ficou legal e é por isso que você está vendendo? Você quer tentar saber isso, mas é difícil extrair esse tipo de informação de quem está vendendo. A pessoa, né, geralmente prefere omitir problemas como esse. Aí vem com as historinhas clássicas, né? Estou vendendo porque eu estou comprando um imóvel. Estou vendendo porque eu vou reformar a minha casa. Essas são clássicas. Ou então, vou morar fora, estou mudando, né? Poxa, parece que todo mundo que está vendendo carro só tem essas duas desculpas. Ou é imóvel, né, seja porque vai comprar ou reformar, ou é porque vai morar em outro lugar. Essas duas desculpas são clássicas. Ninguém fala, né? Aliás, dificilmente alguém fala, alguém é honesto de dizer um real problema que o carro tem. Ou até ser franco em dizer, eu não gostei do carro. Eu não gostei. Não é porque eu não gostei, é porque o carro é ruim. Às vezes eu estou vendendo porque eu não gostei. É impressionante. Parece que só existem essas duas esculpinhas aí na hora da pessoa dizer por que está vendendo. Bom, é isso, meus caros amigos. Esse foi um vídeo de algumas das mentiras mais clássicas que eu escuto aí no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Uau.